Oi gente, bom dia! Olha isso aqui, hoje é mais só um pequeno vídeo, rapidinho, para me mostrar para vocês uma parte da minha hortinha que é suspensa, que na verdade a minha horta inteira ela é suspensa, né? No telhado e em um deck, só que, deixa eu mostrar para vocês como é possível vocês terem hortinha suspensa em qualquer canto, olha aqui, que belezinha, aqui é o muro, tá vendo? Esse muro aqui, ó, eu aproveitei para fazer minha hortinha em caixas, ó, um pedaço da minha horta, tá? Ó gente, tá vendo que belezinha que dá para vocês plantar em qualquer canto, olha isso, o caixotinho de madeira, aqui é balde, tá vendo aqueles baldes de manteiga, ó, tá vendo que coisa linda? Ó gente, é possível sim vocês terem uma hortinha suspensa em qualquer lugar, ó, tá vendo? Que coisa mais linda, olha gente, isso aqui, a fartura, olha isso, a fartura de alface, tá vendo que coisa linda? Gente, vocês acreditam que aqui eu já plantei em uma caixa só essa couve linda, ó, tá vendo? Roxa, e já plantei couve aqui no meio, tá vendo ali no meio? Tá vendo? Por isso, gente, é mais um incentivo, tá? Porque, ó, tá vendo? Dá para vocês fazer a hortinha de vocês em qualquer canto, ó, tá vendo? Ó, que belezinha, olha o tanto de pé de morango aqui, ó, logo vou fazer um vídeo podando ele para ele começar a florescer, né? Olha aqui, couve, olha esse couve, que coisa linda, esse couve flor, gente, é daquele roxo, tá? Não sei quem já viu, ele dá uma cabeça bem bonita, roxa, maravilhosa, olha isso, olha aqui o tomatinho, que bonitinho, tá vendo? É possível, gente, sim, tá? Tem um hortinho em qualquer cantinho da casa de vocês, olha que coisa linda. Aqui no meio são as mudinhas de florzinhas que eu vou plantar na horta, espalhar pela horta para enfeitar a minha hortinha, tá vendo? Olha que coisa mais fofa, gente, olha isso, aqui é aquele ora pro nobes lá, sabe? Que eu plantei na caixa, olha que linda que ela tá, ó, aqui alface que eu tô deixando para tirar semente, parece almeirão, né, gente, esse alface, mas não é não, tá? Ele é um alface lindo, olha lá que belezinha as florzinhas, meu alho poró, ó lá, tem vídeo no canal, tá, gente, passo a passo ensinando como plantar, ó, tá vendo? Olha aqui, mais alho poró e só nessa caixa aqui, pra vocês terem uma ideia, tem várias coisas plantadas, ó, alface, chá, tá vendo? Melissa, muita coisa e tudo aqui, ó, tudo isso nessa muretinha, tá vendo? Olha que coisa linda, tá vendo? Um pedacinho de nada já dá pra vocês plantar, ó, em apenas uma caixa, na verdade, de isopor aqui, ó, já dá pra uma família consumir, né, e uma família grande, tá vendo que coisa linda, abençoada? Faça sua hortinha suspensa, sua hortinha suspensa, se você não tiver espaço igual eu não tenho, põe no alto, assim, ó, em qualquer cantinho, tá vendo? Dá certo, sim, tá vendo? Qualquer cantinho, gente, tá vendo? Eu dou um jeito e planto, ó, tá vendo? Ó, gente, aqui é do canal Hortas em Caixas da Drica, tá? Olha aqui, uma muretinha, tá vendo? De nada, na verdade, minha horta, gente, inteira suspensa no telhado, tá vendo? Daí aqui tem um deck, só que mesmo assim, ó, aproveitei essa parte aqui do morinho, pra, ó, pra ter fartura, tá vendo? Que coisa mais linda, gente, tá? Que Deus abençoe a cada um de vocês, quem gostou deixa um like, tá? Olha isso, plante, não desista não, que plantar é vida, faz bem, tá? Terapia pra cabeça da gente, acordar cedo, viver essas belezinhas, né? Sem falar pra fartura, né, gente? Amundância, né, ó, que hoje em dia tá tudo tão caro, né? E acompanha o canal, tá? Hortas em Caixas da Drica, que tem muita, muita novidade, muita coisa legal, lá eu ensino plantar passo a passo das culturas, tá? Ó, logo eu vou fazer vídeo de sementinhas, tá? É muita coisa legal. Oi, gente, boa tarde, vamos continuar o nosso vídeo, ó, gente, aquele dia que eu fiz, que eu coloquei aqui, ó, fiz pra vocês o vídeo da hortinha que suspensa, ó, né? Eu não tenho, eu ia fazer a colheita, mas não deu tempo, vocês sabem como que é, né? Vida corrida, quem tem criança, e o alface acabou, ó, querendo estiolar e querendo dar semente, mas o que que eu vou fazer? Eu vou tirar ele daqui pra mim consumir, pra ficar espaçoso pro couve, ó, ficar à vontade, tá? Daí vocês podem colher o alface, quando ele tiver menor, no começo do vídeo lá, já tá no ponto de colheita, tá? Mas eu não vou deixar ele tirar a semente dele, não, pra daí dar espaço aqui pro couve, ó, tá vendo? O couve crescer mais à vontade, tá? Então bora lá colher esses alfaces, deixa eu mostrar uma coisa pra vocês. Olha isso aqui que coisa mais linda que eu acabei colhendo, acabei de colher, tá? Daí tem vídeo no canal também sobre colheita de tomate, tá? Sobre a broca que fura os tomates, se vocês quiserem dar uma conferida lá, tá? Então bora lá colher os alface roxo, né? Pra não estiolar de vez e ficar amargo. Mas esse alface roxo, ele não, ele demora um pouco pra ficar amargo. Então ó, Vítia, segura aqui. Ó, filma de assim, do jeito que tá, pra as pessoas leverem. Ó, eles, como gente, eu não colhi no mesmo dia lá do começo do vídeo, acabou que deu uma estiolada nele, ó. Tá vendo? Ó, e eu não tô precisando da semente dele, que eu ainda tenho. Então eu vou colher ele, porque daí também dá espaço aqui pro couve. ó, tá vendo? Ó, tá vendo? Ó, tá vendo, ó? Assim, ó, eu vou subir aqui, pra vocês é melhor. Daí, gente, depois eu vou dar uma cavocada nessa terra aqui e vou colocar um pouco mais de esterco de boi, tá? Os couve. E vou arrancar as raízes dos alface, tá? Daí fica a dica pra vocês. Eu vou fazer um vídeo também plantando couve e alface junto, tá? Pra vocês. Ó, daí depois não vou arrancar agora, mas depois vou arrancar uma por um essas raízes dessas alface aqui, tá? Pra aí os nutrientes, daí só pro couve, né? Ó. Mas o ponto de colheita, gente, do alface é aquele lá, tá? Do começo do vídeo. É porque é vida corrida, né? Cês sabem como é que é, gente, com criança pequena. Aí depois eu vou limpar todas essas caixas, essa caixa aqui, igual eu falei pra vocês, tirar esses troncos aqui do alface, dar uma cavocada e colocar esteco de boi, tá? Ó. Mas ainda dá pra gente aproveitar o alface, tá vendo? E essas folhinhas secas que tá, depois eu enterro aqui mesmo, tá? Ó. Daí vou deixar o couve à vontade, né? Pra ele crescer. Ó. Vou arrancar as raízes os alface, né? Tá vendo que lindo que ficou, ó. Ele espaçoso aí. Tá vendo? Lindo, ó. Aí fica a dica aí pra vocês, pra colocar a couve e alface junto, daí dá pra você escolher o alface e depois fica só o couve, ó. Tá? Porque como o couve cresce mais, né? Ó. Tá? E ó aqui o alface, ó. Tá vendo? Tá vendo? Tá com o málito. Aí fica a dica aí pra vocês, tá? De plantar couve e alface junto. Daí eu vou fazer um vídeo pra vocês como plantar couve e alface junto, ou no vaso ou na mesma caixa, tá? O vídeo é esse, espero que vocês tenham gostado. Quem gostou, deixa um like e se inscreve no canal. Tchau, Deus abençoe.